Olá minha amiga, tudo joinha com você? Se você ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando E a dica de hoje é reciclar do lixo ao luxo Isso mesmo, vamos reciclar, vamos fazer esse porta treco aqui Feito de potinhos de toddy, muito bem Aqui em casa eu tenho muitos potinhos desse Porque as minhas filhas amam toddy no café da manhã Então eu não jogo nenhum fora e você também a partir de hoje não vai jogar mais Porque você pode fazer esses potinhos aqui e vender, certo? Muito bem Esse aqui eu fiz pra mim aqui, pra mim comprar os meus refis de cola quente E os meus pincéis que eu estava sem nenhum lugar bonitinho pra colocar Aí resolvi fazer Eu falei, por que não ensinar a minha amiga aí a fazer essa reciclagem e vender, certo? Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva e ativa o sininho Pra você receber todos os meus vídeos de terças, quintas e sábado às 9 horas da manhã Tem vídeo novo aqui no canal, ok? Outra coisa que eu ia falar pra você Se você já gostou da ideia, deixa seu like Porque isso é muito importante pra mim Porque com isso vai ajudar o meu canal a crescer E eu trazer várias dicas dessas pra você, tá bom? Agora outra coisa muito importante que eu queria te falar, minha amiga artesã Se você tem muita dificuldade em vender o seu artesanato Como esse aqui, como outras coisas que eu ensino aqui no canal E você não consegue vender Seus problemas acabaram Porque eu tenho uma dica muito boa pra te dar Só que eu vou só te falar no final desse vídeo Então assista esse passo a passo Aprenda a fazer E também vai ganhar uma dica muito legal De como você vender o seu artesanato Que isso é muito importante Eu sei que muitas, muitas meninas Me chamam, me procuram pra falar Nossa, mas eu faço as peças, mas eu não consigo vender Então eu vou dar a dica de um treinamento daqui Só que eu preciso que você assista esse vídeo até o final Ok? Então, sem falação, sem churomelas Eu te espero lá no final do vídeo Bora ao passo a passo Vamos dar início ao nosso passo a passo de hoje Pegando três potes de toddy Que você tem aí em casa De três tamanhos O grande, o médio e o pequeno E também EVA estampado Se você não tiver estampado Você pode estampar com tecido E eu já ensinei aqui no canal Como estampar, ok? Vou deixar aqui nos cards Bom, você vai precisar medir Tanto a altura do seu pote Como a circunferência de cada um E aí, você vai cortar o seu EVA Nessas medidas como eu fiz aqui no vídeo Tá bem? Então tá bom Bom, vamos pegar então Começar com o maior E vamos colar em toda a volta Com cola quente Tá vendo que a medida deu certinho? Tá vendo, ó? Então você meça com a sua fita métrica Pra sair certinho, ok? Então vamos dar início à colagem Vamos passar cola quente Na ponta E vamos colando Vamos passando cola em toda a volta do pote Tá vendo, ó? Vai passando aos poucos Não precisa colocar no pote inteiro Vai passando tirinhas E vai colando até o final Muito bem Agora nós vamos colar As beiradinhas Tanto em cima como embaixo Vamos passando cola E vamos colando dessa maneira Que eu estou fazendo Também com cola quente Vai passando cola e vai segurando, tá? Até a cola secar Bem fácil Esse passo a passo Tá bom? Se você já está gostando desse vídeo Deixa um like aqui pra mim Que com isso você vai ajudar muito Meu canal a crescer E também vou entender Que você está gostando deste conteúdo Vamos fazer também Na parte de baixo Tá vendo, ó? Vamos unir toda a parte de baixo Também pra ficar um ótimo acabamento Esse porta-treco Eu fiz pra mim Aqui no meu ateliê Pra mim colocar as minhas colas quentes Os meus pincéis As minhas canetas Tá vendo, ó? Já encapei Os três potes Agora nós vamos decorar Eu estou usando cianinhas aqui Mas você pode usar o que você tiver em casa Pode ser fitas Pode ser rendas Qualquer coisa pra decorar Ok? Bom Vamos dar início agora na colagem Toda a volta do pote Se você ainda não é inscrito no canal Aproveita agora Já se inscreva E não esquece De ativar o sininho Ok? Bom Vamos fazer isso nos três potinhos Tá bom? Pronto Olha que graça que isso ficou Resolvi fazer também embaixo Olha Coloquei cianinhas embaixo E ficou uma fofura Vamos agora unir os três potinhos Vamos passar bastante cola E vamos colar Se você não quiser colar É opcional Tá bom? Eu preferi colar os três Que ficou mais bonitinho Veja que legal Você pode fazer vários desses Como eu sempre falo aqui no canal Minha amiga Faça e venda Espero que tenham gostado Tchau E aí minha amiga O que vocês acharam Dessa técnica aqui Dessa reciclagem O importante É a gente recicar Porque o nosso meio ambiente Agradece Então Do lixo ao luxo Nós fazemos essa lindeza aqui Certo? Então Vamos a dica Que eu falei lá no início do vídeo Sobre como você vender O seu artesanato Eu sei que você deve estar Com o seu estoque aí Bem grande Bastante peças lindas Mas não tem pra quem vender Não sabe como vender Esses seus problemas Acabaram Porque eu tenho uma dica Muito legal pra te dar Se chama Facebook para artesanato O que seria Facebook para artesanato? É um treinamento 100% online E 100% garantido Porque com 7 dias De experiência Ou melhor 7 dias de garantia Você pode assistir Esse treinamento Se você não gostar Você pede o seu dinheiro De volta Tá certo? Então você não tem problema algum É super seguro Além do mais Do treinamento Você ainda tem 5 Bônus Gratuito São 5 cursos Além do treinamento Para você aprender Para você aprender Várias coisas bem legais É só você Entrar no site Que está na descrição Desse vídeo E dar uma viajada Por lá Especular Tem vídeos Depoimentos Tem artesãs Que já fizeram treinamento Contando a sua experiência Desse curso Então não deixa De ir lá Dar um pulinho Sem compromisso Nenhum Depois você me conta Aqui nos comentários O que você achou Tá certo? Eu te recomendo E te garanto Tá? Pode ir sem medo Porque eu pesquiso Vejo direitinho Depois eu te ofereço Essa oferta Mas Não deixe De se inscrever No meu canal Minha amiga E se você gostou Da dica Gostou da ideia Deixa seu like Aqui pra mim Que vai me ajudar Muito o meu canal A crescer Então Eu vou te esperar Lá no próximo vídeo Da semana que vem Beijos Tchau Tchau